Jaca Cedês, batendo forte no seu paredão A composição do meu parceiro tão alencar É pra tocar no paredão Você saiu, você fingiu Ainda tentou me convencer Deixa de ser idiota Tô dando tchauzinho pra você Nem venha me dizer Que se arrependeu Se trair é opção Pra mim é um erro seu Chama! Deixa de blá, blá, blá Para com os argumentos Comigo não tem perdão Acabou o nosso relacionamento E não adianta chorar Não vá sofrer nem vá me ligar Quem ama também desama Tô colocando outro no teu lugar É pra tocar no paredão E pra cantar comigo Minha parceira Lara Oliveira Chega pra cá, minha linda Deixa comigo Tainara Nunes Acabou pros paredões, menino Você traiu Você fingiu Ainda tentou me convencer Deixa de ser idiota Tô dando tchauzinho pra você Nem venha me dizer Que se arrependeu Se trair era opção Pra mim é um erro seu Deixa de blá, blá, blá Para com seus argumentos Comigo não tem perdão Acabou o nosso relacionamento Não adianta chorar Nem vá sofrer nem vá me ligar Quem ama também desama Tô colocando outro no seu lugar Oh, menino, mas é bom Quero agradecer pelo povinho De minha amiga Tainara Nunes A tope dos paredões Falou, varinha Tamo junto, hein Falou, meu parceiro Já tava os dois Paredão do patrão Chama no solinho Cachaça tem Bora secar um livro Depois de um ano Sento parar Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí como é que eu tô Chegou a sexta-feira A galera pra parada Fizeram um clandestino Com certeza lá em casa Paredão no reboque Os médios falam A galera animada E a poeira levantando Cachaça tem Bora secar um livro Depois de um ano Sento parar Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí como é que eu tô Cachaça tem Bora secar um livro Depois de um ano Sento parar Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí como é que eu tô Cachaça tem Bora secar um livro Depois de um ano Sento parar Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí como é que eu tô Chegou a sexta-feira A galera pra parada Fizeram um clandestino Com certeza lá em casa Faredão no reboque Os médios falam A galera animada E a poeira levantando Cachaça tem Bora secar um livro Depois de um ano Sento parar Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí Cachaça tem Bora secar um livro Depois de um ano Sento parar Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí como é que eu tô Chamando o piseiro E o nome dele É Jogaré Tegas Tá tocando o paredão E para mais sucesso aí papai A lampaceira Eita pressão Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele descobre 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 A marquinha que eu deixei no seu cangote Simbora minha parceira Ariely Lógia AMJ Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É pra dançar a gade Você terminou com ele pra ficar comigo Mas eu te quero, pois ele é meu melhor amigo Sua carne é fraca e não consegue respeitar Desculpa a sinceridade, mas vou te falar Esse teu jeito não me atrai, não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade, sua capacidade de amar falhou Esse teu jeito não me atrai, não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade, sua capacidade de amar falhou E você terminou com ele pra ficar comigo Mas eu te quero, pois ele é meu melhor amigo Sua carne é fraca e não consegue respeitar Desculpa a sinceridade, mas vou te falar Esse teu jeito não me atrai, não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade, sua capacidade de amar falhou Esse teu jeito não me atrai, não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade, sua capacidade de amar falhou Esse teu jeito não me atrai, não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade, sua capacidade de amar falhou Esse teu jeito não me atrai, não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade, sua capacidade de amar falhou Não curto a imaturidade, sua capacidade de amar falhou Não curto a imaturidade, sua capacidade de amar falhou Acaba logo quarentena, eu quero F0 Saí de casa casada e voltar solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correr boitão na cachaça e curtir o esquema Acaba logo quarentena, eu quero F0 Saí de casa casada e voltar solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correr boitão na cachaça e curtir o esquema Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Eita vaqueira, vaqueira desnatelada Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira, desmatelada Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Eita vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira, desmatelada Chama no solinho É pra tocar o paredão É o meu parceiro, Laninho Alta Escola, Caribe, ASG Sata móveis, desfazados Acaba logo quarentena, eu quero F0 Saí de casa casada e voltar solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correr boitão na cachaça e curtir o esquema Acaba logo quarentena, eu quero F0 Saí de casa casada e voltar solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correr boitão na cachaça e curtir o esquema Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Eita vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada E tá vaqueira, vaqueira desmantelada Indo pra festa, sou solteira, na volta sou casada Assim é a vida da vaqueira desmantelada Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querem me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querem me usar Eu tô com medo de mim Eu tô com medo Eu tô com medo Mas você é nosso aí, papai! Olha o que zero de férias O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar piseiro Já tem cerveja gelada, os amigos tô chegando Paredão tá topado, copo roceira tocando O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar piseiro Já tem cerveja gelada, os amigos tô chegando Paredão tá topado, copo roceira tocando E bora, bora, cai na zoeira Sai de casa, nasceja e volta na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema Quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Bora, bora, cai na zoeira Sai de casa, nasceja e volta na segunda-feira Bora, 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 se divide sem problema Quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar, piseiro já tem cerveja gelada Os amigos tão chegando, paredão tá topado, papo roseira tocando O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar, piseiro já tem cerveja gelada Amigo tá chegando, paredão tá topado, papo roseira tocando Bora, bora, sai na zoeira, sai de casa na sextiva pra na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema, quarentena já passou Eu já tô cheia de cena Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa na sextiva pra na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema, quarentena já passou Eu já tô cheia de esquema Alô, minha parceira Maria Escoza Cabelos Lá de Açaré Sim, bora, não passei sem gravações Conheci uma novinha a muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto, ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua raba mexe Conheci uma novinha a muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto, ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua raba mexe Mexe com a raba, mexe com a raba E já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe, desce, quica em cima do meu colchão Vai, jacaré Olha só ainda na pressão Eu conheci uma novinha a muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto, ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua raba mexe Conheci uma novinha a muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto, ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua raba mexe Mexe com a raba, mexe com a raba 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 E já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe, desce, quica em cima do meu colchão Já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe, desce, quica em cima do meu colchão Estouro Se embora mais sucesso, nosso repertório não vai, papai Alô meu parceiro, Vitor Meira, tamo junto, vem Chama, não fizeram, vem, vem Tanto eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz não valeu De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Oh, 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 oh Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Alô, meu parceiro Carminho Conveniência viana, tamo junto, hein? Alô, meu parceiro, e ando corte Não se ocorri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo que você não mereceu Não mereceu Desejou Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Não, tô indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Simbora, meu parceiro, São Paulo Lira O homem das águas DKS, Múltima casa, tá com nós Vem! Olha o que zenta tem Agora mais sucesso aí, vai! Alô, meu parceiro Reginaldo do Bar E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarra tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarra tomar conta Vai deixar o agarra tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta 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 Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Só vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarra tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarra tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Peço, então volta Te peço, então volta Chama! Parque de vaquejada, Moraes Alô, só minha parceira, Leste, Fortaleza, tá com nós, hein? Alô, meu parceiro, Lido, divulgações Alô, meu parceiro, meu parceiro, Lido, divulgações Alô, meu parceiro, jacaré, teclas, o menino, o pudeiro de ouro Alô, meu parceiro, Pedro, cabaneireiro, tamo junto, hein? É a tua pistola, eu te peço, então volta É a tua pistola, eu te peço, então volta Por onde tu andas, que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te chamar, vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar, vou te chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas, que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você No mesmo lugar, espero por você Se bate a saudade, vem me procurar Vou te chamar, vou te chamar, vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar, vou te chamar, vou te chamar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Cibara, jacara, ceguas Chama no swing Isso, a galera não lisa top dos paredões, papai Vem Nova jato, o capricho, o rei do hambúrguer Essa é mais uma música nossa A Nera Nunes, a top dos paredões Assim ó Não chore se você perdeu o amor, descuída Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra E é por isso que eu digo Tem coisas que a gente não perde A pena se livra Você teve que perder pra dar valor Tudo nessa vida passa e o seu tempo já passou Pois quando você mentia não soube cuidar E agora vem chorando pedindo pra voltar Pra mim não dá Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não é pra chorar não, é pra morrer de chorar papai Vem depressão Você teve que perder pra dar valor Tudo nessa vida passa e o seu tempo já passou Pois quando você mentia não soube cuidar E agora vem chorando pedindo pra voltar Pra mim não dá Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede, tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede, tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede, tem coisas que a gente se livra Música